Como se mudar para a Noruega em um minuto? Primeiramente, identifique um empregador em potencial ou um programa de estudos que você vai seguir aqui. Segundo ponto, comece a preparar seus meios econômicos, comece a juntar um pouco de dinheiro, porque você vai precisar se manter aqui, vai precisar alugar um apartamento, vai precisar pagar passagem e vai precisar pagar o requerimento para o visto, certo? Terceiro ponto, uma vez que você identificou todos esses aspectos, você já está com a possibilidade e conseguiu a oferta de emprego. Ou conseguiu a oferta de estudo, aí você entra no país como turista, que esse é o quarto passo, procurando pedir a sua residência aqui na Noruega. Pede o pedido, faz o pedido por aqui, certo? É mais rápido do que pedir pela embaixada. E o quinto passo, e último, você começa a trabalhar e a estudar. Simples assim, em menos de um minuto. Se gostou, deixa o like. Por favor, subscreve no canal para mais detalhes. Um abraço, tchau!